Hoje eu vou fazer um desafio de roleta misteriosa de One Piece, como assim? Eu vou ter que girar uma roleta e ver qual fruto eu vou usar pra derrotar um boss Sim galera, vai ser mega difícil esse desafio, será que eu vou conseguir ganhar? Não sei, então bora pro vídeo que o vídeo tá muito massa Bom, vai ser aqui nesse site que vai se definir qual fruto eu vou usar Tem várias peramécias como a Moshi Moshi, Gomu Gomu, Bomobomo, Ito, Kage, Suki, Opi Bom, eu não consigo ler o resto porque tá ao contrário Mas tá bom galera, cruzem os dedos e me desenhem sorte pra pegar o Gomu Gomu Vai! Ah, uma fruta boa, uma fruta boa, uma fruta boa Kage, Kage no Mi Beleza, então eu vou ter que derrotar algum boss de One Piece usando a Kage, Kage no Mi Então bora pro vídeo Caraca galera, já tô aqui no Minecraft e eu entro em Triller Bark, mano Bom, como é o da fruta que eu tenho, eu acho que eu tô no mapa certo Eu tenho que derrotar o boss, só que eu tenho que descobrir como eu faço pra derrotar esse boss Primeiramente vamos comer a fruta aqui Beleza, e me alistar como pirata, mano Família Charlotte Tá, esse negócio aqui eu acho que eu não posso usar, raça mink Mas, bom, vamos usar né galera Eu vou usar e tem essa espadinha, cara Eu vou ter que explorar esse daqui Tem uma porta aberta já, mano Na real eu já vou chegar entrando, tá ligado? Porque eu sou bem entrão, mano Só que eu tenho que descobrir como eu faço pra derrotar o boss, galera Só que isso daqui é muito grande, mano Tipo, não vai ter como eu descobrir isso daqui não, véi Isso daqui é muito grande, cara Cara, eu tenho certeza que eu vou me perder aqui, tá ligado? Tipo, bom Ai, pera Pera, tem uns piratas aqui Cara, será que é por aqui? Calma, vou tentar pular Ah, mano Tá, se desse lado não der certo Vamos desse lado aqui Ah, aqui tem umas escadas Bom, já tem alguns piratas também Só que tem que tomar cuidado Tô bem rápido, então posso cair Bom, eu subi até agora nada Tem mais coisas pra subir, mano Tem bastante pirata pra mandar bem a real, galera Tem muitos piratas Aqui, tem uma placa Derrote 15 piratas Ah, por isso que tem piratas, mano Calma, vamos ver se eu tenho poder de fruta O que é esse poder aqui? Ah Bom, é só eu contar agora, né, véi Vamos lá Deixa minhas sombras lá lutando Eu não tenho muita vida, galera Então eu tenho que tomar cuidado, véi Vamos ver Cara, eu não tenho vida Eu não tenho maestria Eu não tenho nada, véi Tá, eu acho que vai ser bem complicadinha As minhas sombras derrotar Acho melhor eu mesmo derrotar, né Desses piratas Aí, o bom é que eu já pego XP E ver se eu consigo pegar pelo menos mais um pouquinho de vida Bom, não deu pra pegar um pouquinho de vida, não, véi Mas, tá, vamos derrotar Tá, não Se ele passar na frente Se outros piratas passarem na frente, complica Beleza, galera Dois piratas, então Eu tenho que derrotar 15 Dois piratas Então vamos derrotar 15, véi Tá, agora que eu tenho 40 de vida, galera Vai ser bem mais fácil pra derrotar, mano Agora é só juntando as coisas Pra pegar mais maestria, véi Eu vou acumular e vocês vão ver, ó Já foi 4 5 Tem que tomar cuidado Eu só tô com pouca vida, galera Aí, ó 6 Tá, agora eu uso Meu Deus, eu tô tomando dano de quem? Ah, dano de fome, cara Acho que eu vou ter que passar de level, mano Passar pelo menos de 1 level Será que por aqui tem madeira, mano? É, não vai ter madeira, galera Eu deveria ter pegado madeira lá fora, mano Tá, vou ter que usar tudo isso daqui agora Êêêêê Passei, passei Pronto, agora eu consigo comida, né Aqui? GG, galera Sabia que aqui eu ia conseguir comida Cara, eu sou muito profissional em One Piece, véi Não tem como, véi Sou muito profissional Eu tô com 5 de maestria Eu acho que 5 de maestria eu não liberei mais, não Mas só derrotei 5, mano Preciso derrotar mais 10, mano 6 Tá, tem que tomar cuidado pra não morrer Calma, calma Tomar muito cuidado pra não morrer Beleza, derrotei mais 4 Tava com 7 7 mais 4 Vamos lá 11, galera Bom, derrotei 11, véi Tá Pra 11 falta mais 4 Caraca, falta bastante, véi Vamos subir aqui Só pra subir aqui, minha vida Aí, 80 de vida, mano Tá, falta derrotar 4 Tem aqui exatamente 4, galera Vai ser só derrotar mais esses aqui, véi Beleza, 1 Ó, 2 Aí, tem que tomar cuidado 2 Beleza Vamos lá 3 Calma Já vi você também Peraí Aí, galera 4 GG, mano GG, GG Aqui tem uma crafting table, será? Não, não tem uma crafting table, cara Eu vou ver se eu consigo pelo menos pegar as madeiras, véi Bom, não tá nas regras Que eu não posso quebrar aqui pra pegar madeira Então, eu vou pegar madeira sim, véi Foi mal aí se não tivesse nas regras, mano Aí, 4 madeiras, galera Peguei 4 madeiras Vocês vão falar Nossa coisa, mas por que você vai pegar 4 madeiras? Bom, porque eu sou um gênio, tropa Agora eu pego aqui, ó E faço XP acumulado Que dá mais E esse daqui também é acumulado Aí, se liga Agora pra eu upar de level Eu vou upando bem mais rápido, mano Já tô ali, como você pode estar vendo No level 4 E 20 de maestria, mano E no XP Bom, é XP ainda tô com um pouquinho XP, véi Mas será que agora com 20 de maestria Eu vou ter mais poderes, véi Vamos juntar isso daqui Que os meus poderes Aí, galera Já tenho mais poder, mano Tem esse daqui que é o Shadow Spence Shadow Prison E bom Tá, vamos a esses poderes Agora, galera Tem outra placa aqui Eu quero ver o que tem nessa placa, véi Suba as escadas Beleza, mano O que será que me espera lá Subir nas escadas? Tomar cuidado Derrote 20 capitão Nossa, tropa Nossa Agora aqui é complicadíssimo Tá, tem que derrotar 20 capitão, galera Cara, na real Eu não sei quantos capitão tem Mas eu vou ver se eu consigo limpar essa sala Nossa Tá, beleza Caraca, galera 14 de vida 14 de vida Bom, agora realmente Eu vou ter que vir aqui, véi Eu vou ter que upar mais minhas coisas, mano 14 de vida, galera Meu Deus do céu, mano Tá 30, 120 de vida, véi Agora eu tô bem melhor, mano Maestria 30 também Será que eu liberei mais poderes? Hum, acho que eu liberei Ah, liberei Cara, eu liberei um poder novo, mano Eu não sei pra que serve Eu vou lá testar Eu já derrotei bastante, velho Cara, o pior é que eu perdi minhas contas, mano Então eu vou ter que derrotar tudo aquilo, véi Porque eu literalmente perdi as contas, cara Tá, eu quero testar esse poder novo aqui, mano O que ele faz? Ah Eu acerto os caras Não, lá Esse daqui não vai ser tão útil agora Beleza Tá E o pior é que os caras já tão quase todos indo de base, mano Então esse daqui é bem Ah, esse daqui é bem tranquilo, galera Tão quase todos indo de base Vou esperar esse poder aqui passar É, mano Já tão quase todos indo de base, véi E olha isso daqui Boa Caraca É, falta, mano Falta bem pouquinho, véi Ah, esses daqui dá pra eu levar fácil, galera Dá pra eu levar muito fácil, mano Aqui não tem nem como eu perder, tá ligado, mano Porque, bom Eu sou o pirata mais brabo daqui, tá ligado Mesmo não tendo a fruta boa Eu vou provar que não precisa ter a fruta boa Pra você ser um bom pirata, tá ligado Cara, falta só quatro, mano Ai, vai, beleza Falta só quatro, cara Vamos lá Tá, o meu problema vai ser Qual vai ser o próximo andar, mano Beleza, falta dois Pronto Cara, essa minha fruta é muito fraquinha, mano Essa fruta é muito fraquinha mesmo, véi Beleza, falta só um, mano GG, mano Foi todos, véi Quanto eu vou ter agora de XP, mano Vamos ver aqui de XP Nossa, mano Vários packs, véi Cara, eu acho que eu vou voltar lá pra minha crafting table, mano Vou fazer essa Voltar na crafting table Na real, eu vou pegar minha crafting table, né, mano Que eu tô sendo muito burrinho em não pegar minha crafting table, véi Caraca, ali já foi mais de 20 capitão, véi Cara, eu não vejo a hora de liberar o bagulho pra... Ai GG, liberei o negócio Vou despertar o meu haki, galera Vamos lá Ai, galera Vamos despertar o meu haki, véi Ai, GG, mano Cara, eu não sei qual compensa mais o haki do armamento Vamos dar a observação, cara Mas acho que eu vou pegar o da observação Pra mandar bem a real, galera Pegar o haki da observação, mano Porque eu... Creio eu que eu não vou enfrentar nenhum bicho loguia, né, véi Porque o problema do... Vai ser se enfrentar um bicho loguia Quando eu chegar no level 70 Eu já libero o haki do armamento, tá ligado? Ou do rei, eu não vou lembrar Mas qualquer coisa eu fico sem o haki do armamento, cara Bom, vamos lá Calma, eu vou aproveitar e fazer a velha acumulada também O que que me espera no próximo andar, cara? Porque, velho Se esse daqui já foi difícil E era apenas capitão, mano Imagina no próximo, véi Vamos ver lá o que que vai ter no próximo, mano Mas eu acho que... Putz Derrote o Sandy Ah, eu sabia que ia ser difícil, galera Eu sabia que agora eu não ia... Não ia facilitar pro meu lado, mano Poxa, cara Agora... Beleza Vamos ver o que eu posso fazer, cara Com o Sandy Primeiramente eu acerto Vamos lá Isso aí Briga aí com o Sandy Obrigado Agora eu tenho que acertar o Sandy aqui Tento também... Não, opa Roubar a energia do Sandy Beleza, mano Só que o Sandy ele é muito forte, véi Nossa, mas o Sandy ele tá... Tá entrando no veneno ali com meus bichos, hein Ó o Sandy entrando no veneno com meus bichinhos, mano Ai Não ia acertar, não Nossa, ele usou o Black Lag Calma, Sandy Aí Ele tá querendo vir pra cima de mim, mano Esse pilantra Calma, Sandy Toma Ai Boa Sandy é forte, galera Sandy é forte Toma aí, Sandy Espera meu Haki voltar Beleza Tá Nossa, eu tô amassando o Sandy, véi Tô amassando o Sandy, véi Nossa, eu tô amassando É, Sandão Você não vai aguentar por muito tempo, não Ou eu não vou aguentar por muito tempo, mano Até porque tem muita vida, véi Caraca Sai Nossa, o Sandy entrou pro combo O Sandy entrou muito pro combo Calma Ai Calma Desse jeito assim eu que não vou aguentar, hein Desse jeito assim eu que não vou aguentar, hein Já tá querendo vir pra cima de mim, Sandy Meu Deus, mano Vamos conversar Calma Vamos conversar, cara Vamos conversar, véi Para de ser chato aí Vamos conversar, cara Não tem por que toda essa violência, mano Tudo bem, você é um bosta Eita, ele ativou o Black Lag Ai, socorro Ele ativou o Black Lag Não Calma Nossa, o Sandy ativou muito o Black Lag, mano Espera aí Explode aí Sai Sai de mim Sai Vai, sombras Vai, sombras Vai, 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 vai Nossa, ele ainda me segue, mano Tá, mas o Sandy tá quase indo Nossa, o Sandy tá quase indo de boa noite, mano Meu Deus, mano Ele tem haki, né Eu posso pegar fragmento haki, mano Esse daqui é o Sandy que tem haki, véi Que GG, mano Nossa Tá, tem que tomar cuidado pra eu também não morrer, né, galera Tomar cuidado pra eu também não morrer, né, véi Opa Sai daqui Sai daqui Eu sei que você me acerta daí Fica aí Eu sei que você me acerta Eu sei que você me acerta, Sandy Aí, meu haki voltou Agora eu vou pra porrada com você, Sandy Agora eu vou pra porrada com você Beleza Mas tem que tomar cuidado Porque mais um pouquinho você me leva, Sandy Mais um pouquinho você me leva, Sandy Calma Vou fazer a mesma estratégia se eu estiver perdendo Vamos Vamos Derrotei o Sandy, moleque Você não pega, Sandy Você não pega Vamos ver o que você miserável dropou Ah Ah, ele dropou DP O Black Ah, o Diablo Jump E fragmento haki, galera Mano, foi o que eu falei, véi Caraca GG, mano GG, moleque Tá, agora Ah, eu não vou ter coisas pra fazer Putz, mano Beleza Eu tô indo com 55 de maestria, véi E um haki também, né, mano Isso daqui pode ser bem útil, véi Aqui tinha um Capitão Pirata, né Ia ser bom se eu farmasse pelo menos um pouquinho nele Aí tem um Capitão Pirata aqui Quase indo de boa noite Falou, Capitão Pirata Galera, pra mandar bem a real Eu tô com um pouco de medo, mano Porque, bom Se o Capitão Pirata já tava sendo difícil O Sandy ficou muito difícil Imagina no próximo andar, cara No próximo andar vai ser muito difícil, véi Bom, mas eu não tenho que ter medo, não, certo Eu tenho que ir lá e lutar com todas as minhas forças, cara É, vai ser muito o esquema, mano Vou botar com todas as minhas forças Enfim Ah, beleza, viu Ah, beleza, viu Ah, beleza, viu É apenas o Luffy do Chapéu de Palha, galera Apenas o Luffy do Chapéu de Palha, mano Mais ninguém, galera Mais ninguém do que o Luffy, tá Só o Luffy Ah, ele já usou o Haki do Rei dele em mim, mano Nossa Tá Calma É, o Luffy, ele já é mais embaçado, galera Calma aí Vamos, vamos, vamos O Luffy, ele já é mais embaçado, galera Porque ele já vem se esticando Ele usa o Haki do Rei Meu Luffy já é bem mais embaçado, mano Beleza Mas agora eu tenho o Haki do Armamento, Luffy Agora você vai entrar aqui no veneno comigo Uh Fica aí Calma Oh, o Luffy machuca, galera O Luffy machuca Tá Tá, ele errou o Haki do Rei O Luffy machuca, tá, galera Não Calma Calma Fica preso aí Meu Deus Socorro Vou ter que fugir um pouco Caraca Mano, o Luffy machuca Tá, tira, tira Pra não gastar Nossa, o Luffy machuca, galera Nossa, eu vou esperar minha vida voltar, mano Não ligo Tá Poxa, o Luffy é muito forte Ele tá ali Ah, tá Espera aí, Luffy Espera aí, Luffy Dois mil anos depois Mano, 104 de vida, galera Não é a minha vida toda, mano Ai, mas o Luffy já vai tá aqui atacando eu Não, ele esqueceu Cara, desculpa aí, Capitão Pirata Mas eu vou ter que dar uma farmadinha em você, tá ligado Ah, mano Mas olha a vida que eu perco, mano É muita vida, cara É muito coração que eu tomo de dano, velho E esse daqui também não vai ser nada do que o suficiente, mano É, não adiantou de nada, velho Bom Ai, o problema é minha vida Que demora um ano pra subir, velho Tá, vamos lá, então O que é isso? Ah, sombra regenera a vida, galera Caraca, eu esqueci desse detalhe A minha fruta tem isso, velho É isso aí, deixa o Luffy aí, né É, Luffy Ixi, Luffy Tá, agora é o pai, Luffy Agora é o pai, mano Eu não tenho muito tempo Agora é o pai e eu não tenho muito tempo Agora é o pai e eu não tenho muito tempo Beleza? Agora é o pai e eu não tenho muito tempo Beleza, eu tô no hacke do rei Não tem problema, não Eu tô no hacke do rei de armamento Não, não Achei que ele ativou a gear second, mano Luffy, se você ativar a gear second... Ele ativou a gear second! Ele ativou a gear second! Tá, calma Ele ativou a gear second Aí complica, aí complica o meu lado Calma Se você ativar a gear second Ele complica muito o meu lado, Luffy Não Calma Beleza Ai, eu tô morrendo de fome, velho Isso aí, cuida dele, cuida dele Tá Qual coisa eu pulo, mano Ele ativou Ele ativou a gear second, mano Bom Foi mal, Luffy Aqui você não vai pular, né Galera, o Luffy caiu, mano Não é pernada, não Eu vou lutar contra o Luffy Só que, na moral, mano Deixa eu colocar uma visão noturna aqui Senão eu não vou enxergar nada, galera Não é roubo, ó Como vocês podem estar vendo aqui Não vou pegar nada Só uma visão noturna, velho Ai Ele subiu aqui Tá, ele subiu aqui, galera Mano, esse Luffy, ele é muito miserável, mano Calma Vou ter que regenerar toda a minha vida, velho Cara, esse Luffy é muito miserável Eu tava pegando minha visão noturna E ele... Ele subiu aqui, mano Vou honrar aqui do rei tudo errado, né Calma Beleza Calma E aí, Luffy Fica aí Calma Não, ele vai vir Que nem louco agora Beleza Tá Fica aí, Luffy Calma Ele não ficou preso Come Regenera Calma Tá Ele subiu aqui tudo errado Tá Agora é a hora, Luffy É agora É agora ou nunca É agora ou nunca Eu acho que não vai ser nunca, não Eu acho que não vai ser nunca, não, Luffy Calma Ai Ai Luffy Derrotei 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 Quer saber, rapaziada Eu derrotei o Luffy Mas não é por nada não, mano Eu vou partir daqui, mano Quer saber, minha tropa É isso, tá ligado Roleta misteriosa de One Piece Não sei se vocês gostaram desse formato de vídeo Mas, mano Depois desse Luffy aí, rapaziada Tô indo embora, mano Falou, mano Não esperem mais nada de mim Tchau, tchau 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 Tchau